Sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Nós estamos aqui no telefone com a escritora Lira Vargas, ambientalista, escritora. E nós queremos falar com a Lira, nós queremos falar com a Lira sobre o Dia Internacional da Mulher. Boa noite, Lira. Boa noite, Nelson. Prazer falar com você. Porque todas as vezes que a gente faz o contato é uma alegria muito grande, viu? Eu fico maravilhado com essa oportunidade de falar com você, Lira. Obrigada. Lira, eu sei que você está de malas pronta para uma viagem, mas antes disso eu queria falar com você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, das conquistas das mulheres, se é que você acha que existe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros. Acho que são cinco ou seis, é isso? É. Eu tenho cinco livros lançados no Brasil e dois nos Estados Unidos. Inclusive, estou lançando um agora em março, Nelson, que eu acho que ele vai ser um livro bem aceito nas escolas, porque eu trato dos conflitos da adolescência nas escolas do setor privado. Porque quase sempre as pessoas acham que escrever para carentes é o que chama mais atenção. E quando essa garotada jovem, da classe média para alta, elas têm os conflitos diferentes das dificuldades financeiras, mas que também abalam muito o lado psicológico deles. E eu, por acaso, escrevi meu segredo no diário, trata dos conflitos de bullying, de roubo, de gravidez na adolescência da classe média alta e que, na sua maioria, eu fiquei sabendo através de uma pesquisa, muitos jovens da classe média alta sofrem a agressão do aborto imposto pelos pais. e é para não aparecer na sociedade, entendeu, Nelson? Sim. Então, esse lado, eu trabalhei dentro desse livro, eu trabalhei os pais que não dão atenção aos filhos porque têm as suas empresas para eles darem mais atenção, entendeu? Toda essa problemática da adolescência da classe média alta. E esse livro, eu já tenho divulgado em algumas escolas desse setor privado e está sendo muito bem, assim, esperado, viu? Sim. Depois eu quero ter o prazer de levar para você. Ah, que ótimo, Lira. Mas, Lira, a gente sabe que as mulheres, aos poucos, vêm conquistando, né? Espaço, aquele espaço que, às vezes, até alguém disse que não consegue mais por preconceito, né? Como é que você vê aí, nós estamos aproximando aí o dia 8, o dia comemorativo, o Dia Internacional da Mulher, né, Nilson? Como é que você vê isso, a mulher hoje na sociedade, dessa sociedade chamada de moderna? Olha, Nelson, eu tenho acompanhado, eu às vezes acho que essa coisa assim da... Ah, a mulher precisa conquistar espaço, a mulher... Eu acho que a mulher já avançou muito, mas muito mesmo. Eu tenho visto nos canteiros de obras, mulheres trabalhando igual os homens e ganhando igual os homens. É claro que a gente tem que continuar nessa luta, talvez nem luta, mas nessa conquista, porque eu já tenho viajado com comandantes mulheres. É claro que nós temos na história as mulheres que reivindicaram a elas, eu homenageio. Principalmente quando a ONU considerou o Dia Internacional da Mulher, aquele fato trágico de uma fábrica de tecidos em Nova Iorque em que as mulheres reivindicavam seus horários de trabalho dignos e salários igual os homens e elas foram queimadas, muitas mais de 30 carbonizadas. E temos várias mulheres na história, como Joana Dark, que travestiu-se de homem e foi para a Guerra dos Cem Anos defender a França. Nós temos mulheres na Rússia também, que foram, lutaram para que aquele sistema de cesaristas não entrassem na última guerra mundial. Essas mulheres, eu homenageio porque eu acho que foi graças a elas, inclusive a Maria da Penha, que é uma luta, essa que eu acho a mais grave e que menos se dá importância, Nelson. É a violência doméstica na mulher. A conquista da mulher na vida profissional, ela está indo muito bem, obrigada. Eu tenho visto mulheres bem-sucedidas em empresas multinacionais. Aqui na Barra, se você fizer uma pesquisa, você que é um grande repórter, você que é um grande radialista, você vai observar que o Rio de Janeiro, silenciosamente, ele está tomado de empresas multinacionais da área do petróleo, empresas que prestam serviço para o petróleo, e na sua maioria são diretoras mulheres. É claro que o movimento da mulher se deve à história do século passado, mas hoje eu acho que a mulher já está conquistando muito. Agora, o que eu acho que a mídia deveria fixar sempre, falar sempre, é a violência da mulher dentro de casa. Isso aí é uma coisa que às vezes a gente fica até pensando que está sendo banalizada essa situação. Parece que no nosso subconsciente não estamos nos importando com isso, e muitas das vezes deixamos de discutir. A própria mulher, às vezes, até pensando que não vai ter o resultado, deixa de registrar, por exemplo, um fato, uma violência praticada contra si, se acha, assim, menosprezada com relação a essa, se ela der prosseguimento a esse tipo de registro. Mas, na verdade, as mulheres devem registrar e devem correr atrás, né, Lira? Com certeza. É a violência doméstica, a pedofilia, a pedofilia ainda é um assunto, assim, muito delicado, tem muito medo de se falar, porque abrange famílias, existe pedofilia em todas as classes. E essa preocupação, esse medo de revelar, de se houver uma confusão dentro da família, é o que faz com que as pessoas silenciem. E a banalização da violência da mulher, é isso que você falou, é o medo que a mulher tem de perder um companheiro, de perder os filhos, de ter que ir à luta sozinha. Essa mulher é que ela precisa de atenção, precisa de um órgão do governo que lhe dê atenção, porque é uma coisa tão diária, tão diária, que eu conheci um caso agora há pouco tempo de uma pessoa que você nunca pensava, dois empresários, e se agrediam fisicamente a ponto dele quase que quebrou o pescoço dela e ela está internada, está usando aqueles coletes por causa de um pescoção que ele deu nela. E sabe o que ela fez? Ela não denunciou. Não registrou, não procurou a delegacia, a polícia. Nós ficamos sabendo, que a gente conhece, ficamos sabendo, mas ela não denunciou, sabe por quê? Porque se ela for denunciar, ela vai ter que repartir a empresa, vai quebrar tudo, vai haver um problema financeiro muito grande. Aí você vê que quando eu trapei o livro da classe média alta, a classe média alta, ela é tão sofrida quanto a classe média baixa, dentro das suas particularidades, entendeu? Mas é uma preocupação que eu acho que a mídia, que órgãos do governo, que políticos deveriam dar uma atenção muito mais forte à violência doméstica. O Dia Internacional da Mulher é muito bem, é bem comemorável, a gente tem que aplaudir realmente as grandes mulheres que se registramam na história, de suas lutas, de suas conquistas, mas hoje eu acho que a mulher já está no lugar relativamente bem. Isso dentro dos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, eu acho que isso ainda vai demorar uns 100 anos. Isso aí a gente nem pode tratar, eu acho que quando se fala no Dia Internacional da Mulher, eu vou falar primeiro da mulher aqui do Brasil, tá? A mulher da americana, a mulher europeia, mas a mulher da parte da África, aí a gente vai fazer o quê? Aí ali é torcer, esperar que os tempos mudem, que eu sempre digo que o tempo é o senhor da razão. Mas aqui no Brasil, eu acho que a mulher, ela evoluiu muito e a cada dia ela está se destacando em todos os setores, desde o setor operacional, a setores financeiros e econômicos, a mulher brasileira, ela está surpreendendo, inclusive aos americanos, sabia? E hoje, Lira, nós já temos uma presidente, ela gosta que se chama de presidenta, né? Mas eu chamo a presidente da república, uma mulher, não é isso? Isso, nós temos, acabamos de... Onde que a gente esperava um país que se diz machista e nós elegemos uma mulher? E eu destaco aqui no Rio de Janeiro mesmo, aqui em São Gonçalo, em Niterói, em São Gonçalo, principalmente, a Marlene Salgado, eu tenho, assim, uma admiração muito grande por tudo que ela fez por São Gonçalo, em Niterói, com a Universo, que foi um vulto imenso dentro de evolução, de desenvolvimento, de oportunidade de estudo para os jovens em São Gonçalo, em Niterói. Eu considero a Marlene um orgulho nosso, né? Eu falo da Marlene Salgado com muito orgulho mesmo, porque eu acompanhei toda a trajetória dela. Veio do interior, sabia, Lira? Como? E veio de um município pobre, município de interior. Pô, eu conheci Marlene Salgado desde a trindade, eu era criança quando ela começou com a escola dela. Ela veio de São Sebastião do Alto, se não me falha a memória, interior do estado do Rio, né? Filipe lá, né? Bem, eu não sei, antes da trindade, eu não sei onde ela estava. E eu fico assim, às vezes, eu fico triste em não ver quase ninguém falar nessa grande mulher que nós temos em São Gonçalo. Sim. Certo? Lira, nós acabamos de eleger também agora, quer dizer, é uma eleição interna, a nossa presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro também é uma mulher, né? É uma mulher, claro. E a secretária de Justiça, a de Segurança, a Marta. Nós temos grandes mulheres no Brasil, então eu acho que fazer, comemorar, é muito bom, porque é como se fosse um aniversário, né, Nelson? É um aniversário. Mas a gente não tem muito que reclamar de oportunidades, não, porque as mulheres nossas aqui, do nosso país, ela está se destacando muito bem, eu acho. Eu acho que ela está se destacando e conquistou e conquista e vai lá e ela briga mesmo pelos lugares delas e elas conseguem. Eu tenho muita vontade de fazer uma entrevista com as mulheres dessas empresas multinacionais que se destacam no Rio de Janeiro. São muitas, Nelson, são muitas. É impressionante o número de diretoras financeiras, diretoras de controle, diretoras de RH, sabe? Então eu fico admirada porque eu tenho tido contato com esse pessoal e eu tenho vontade de fazer uma entrevista, de vez em quando com uma delas, para a gente ver quanto a gente cresceu. Graças a Deus, nós crescemos em um século, nós crescemos muito. Nós conquistamos muita coisa com a mulher aqui no Brasil. Mesmo que a gente tenha vindo de um país, de uma colonização de europeus que nos sufocou muito com a escravidão, mesmo com toda essa dificuldade, eu acho que nós já estamos num patamar que a gente... É só bater palmas. Tá certo. O Lila, por exemplo, eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque a mulher, ela não só conquistou um espaço, por exemplo, até fisicamente, como também intelectual, porque os homens, ainda ontem eu estava conversando com o presidente da UAB de São Gonçalo, o doutor José Luiz Muniz, e ele estava elogiando a mulher nesse ponto, e nós estávamos falando sobre a determinação da mulher, o fato da mulher ser mais recatada, mais preservada, do assédio dessa irregularidade, vamos dizer, da corrupção, esse envolvimento de corrupção que tem atolado o nosso Brasil, e a mulher está sempre se destacada, sempre fora disso. Então eu acho que a mulher não só está conquistando esse espaço, mas também está assumindo uma grande responsabilidade, e que os homens já estão enxergando isso. E eu vejo isso com muita simpatia, com muito no acreditar no amanhã, à medida que a mulher avança na sociedade, Lira. Mas, Onels, isso, todas essas conquistas que a mulher teve, agradecemos a homens como você, porque a mulher que conquistou o espaço que ela está hoje, o patamar que ela está hoje, isso se deve a homens inteligentes como você, porque se um grupo dificultasse, a coisa ia demorar mais. Por isso que eu acho que nós temos uma sociedade com uma gama de homens que são livres dos preconceitos, de que a mulher não merece aquele lugar. E você está se revelando exatamente o que não me admira, porque eu sei a pessoa que você é. Você dizer isso, para mim, você faz parte desse grupo de homens que permitiram a conquista da mulher. Eu só tenho que te parabenizar também. Entendeu, Nelson? Eu fico muito orgulhoso disso, porque eu acho que eu fui criado, por exemplo, numa cultura que podemos dizer que a mulher não tinha muita vez, certo? Eu acompanhei, mas era aquela época. Eu, graças a Deus, eu não herdei isso, né? Então, realmente, eu me sinto feliz, não só com suas palavras, mas na minha crítica interna, que realmente eu vivo esse lado. Mas, Lira, eu gostaria, eu sei que estou tomando o seu tempo, e a gente está terminando por hoje o nosso bate-papo, espero em outras vezes a gente voltar a falar sobre outros assuntos. Mas eu gostaria que você, para finalizar, já te agradecendo a essa oportunidade de falar contigo, que você deixasse uma palavra de esperança para a mulher, aquela que não tem iniciativa, aquela que não tem coragem de correr atrás dos seus direitos, e muitas das vezes fica esperando a coisa acontecer, e na realidade não é bem assim. Nós temos um processo que é muito cruel, que é aquele de não ter a iniciativa, não é isso? Eu gostaria que você deixasse uma palavra de esperança para nossas mulheres do Brasil. Há essas mulheres que precisam de uma força, que precisam acreditar que amanhã é um novo dia, e que a vida é uma só, que elas parem, se dê um momento de silêncio para elas mesmas, e avaliem que o que passou não volta, o que fica é apenas lembranças. E do que passou, a pessoa tem que reunir o que foi certo, o que foi errado, e ver que amanhã é um outro dia, e que se ela não tomar uma iniciativa, ela mesma, ninguém vai fazer por ela. A mulher é capaz, nós somos únicas, nós somos importantes, a mulher é importante, e só a vida dela é que vale, nesses momentos de decisões. Ninguém vive por ninguém, ninguém dá vida por outra pessoa, a não ser na maternidade. Então, a mulher que está querendo agora, uma força, para começar, não é nem recomeçar, para começar, pegue os erros e os acertos do passado, faz uma soma, e vá à luta, porque a vida é uma só. Tá certo, Lira, muito obrigado, e te desejando muita paz, muita saúde, e em breve nós vamos voltar a falar sobre outros assuntos, tá legal? Quero falar também sobre o meio ambiente de você. Muito agradecida, honrada com o seu convite, e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, Lira, e fica com Deus. Amém, você também, sucesso sempre para você. Obrigado, querida. Tchau, tchau.